Olá, queridos amigos, homens de prata e mulheres de prata. Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito legal, uma pessoa que vai cuidar da gente, que vai orientar e vai cuidar do quê? Do nosso coração. Isso mesmo, nós vamos receber aqui a doutora Paola Ismanio, uma especialista em cardiologista e também em medicina nuclear. Doutora Paola, muito bem-vinda aqui no nosso Homem de Prata. É um prazer recebê-la, prazer ouvir um pouquinho da sua história e também saber da nossa saúde, nossa prevenção com a saúde, que você nos oriente ainda mais do nosso coraçãozinho. Seja muito bem-vinda. Super obrigada, Cuca. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é super importante a gente falar de um assunto tão importante e é gostoso também poder falar um pouquinho mais de por que a gente acha que hoje em dia a prevenção resolve tudo. Legal. Você tem 57 anos? 56. 56. Pô, perdão. Pô. Não pode, 56. É que eu saí agora por que eu tenho 56. 56 anos, casada? Sou casada. Quantos filhos? Tenho um casal de filhos adultos. E agora já tenho um netinho. Que gostoso. Meus parabéns. Me conta um pouquinho da sua trajetória até chegar aos dias de hoje, porque você teve um período sabático, você saiu do Brasil. Isso. Como é que foi essa história? Eu acho que eu fiz tudo muito cedo na vida. Eu entrei na faculdade, assim, eu faço aniversário em dezembro, né? Então eu entrei com recém-feitos 17. Poxa, que legal. Aí eu comecei a namorar no início da faculdade, casei antes de me formar e meus filhos nasceram. Meu filho foi na minha formatura, já com 10 meses. E a minha filha nasceu no primeiro ano da residência. Já tinha optado pela cardiologia ou não? Porque tem dois filhos assim, precisa ter a de coração. Na verdade, eu falo que assim, não sei, a minha primeira peça na faculdade, que a gente vai lá estudar na fisiologia, na anatomia, foi um coração. Aí eu me apaixonei pelo órgão, mas assim, a fisiologia, fui monitora. Mas assim, eu sempre quis fazer clínica, porque eu acho que a clínica leva o raciocínio, é ela que cria o diagnóstico e aí assim, se precisar operar e tal, enfim. Para uma intervenção cirúrgica. É, mas assim, eu gosto daquele exercício radiológico, desculpe, diagnóstico. Então, assim, e eu acho que como doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo, eu falei, bom, possivelmente tem muito campo ainda para a gente investigar. Por isso que eu escolhi, mas assim, eu acho que eu escolhi lá pelo quinto, sexto ano, na faculdade não. Você fez aonde? São Paulo mesmo? Não, eu fiz na PUC, o campus em Sorocaba, né? É a PUC São Paulo. PUC São Paulo, eu conheço lá. É. E me fala uma coisa, hoje você tem alguns lugares que você trabalha, você está onde hoje? Eu trabalho no Dante Pazanese, que desde a residência, a especialização, eu fui para lá e estou desde então, né? Eu entrei no Dante ainda no começo da década de 90 e fui sempre fazendo especialização, mas sempre indo, vindo e voltando para o Dante, que eu falo que é minha segunda casa. O Dante é uma especialização, tem especialização em coração, né? Isso, exatamente. Hoje tem a residência médica, depois tem a pós-graduação. Eu gosto muito dessa parte acadêmica, né? Doutorado, mestrado, de dar aula, fazer pesquisa, ensinar os médicos mais jovens. Que bacana. Então, isso é o que a gente faz. Você continua dando aula? Continuo. Lá, assim, basicamente a atividade é ensinar os residentes e os pós-graduandos na área que a gente faz, estimular a pesquisa, enfim, é bem gostoso. Que bacana. E, assim, a gente se sente útil também, porque, assim, é um hospital do SUS que funciona, né? Assim, tem tudo. Isso é importante saber, né? Que é um hospital público, né? É público, todo mundo tem direito, né? E é uma referência. Isso. Os equipamentos são iguais a qualquer hospital, tanto que entra na lista dos melhores hospitais do mundo, entra alguns aqui, outros particulares, e entra o Dante Pazanese também, o que deixa a gente bastante orgulhoso. E trabalho no Fleury também. Entrei super novinha. Fleury e Laboratório Fleury. Isso, no Grupo Fleury. Começou como laboratório, né? Hoje é um centro diagnóstico, faz genética, e a gente já está partindo até para um pouco de tratamento, né? Algumas, tanto em fertilização, em ortopedia, mas, assim, eu, quando eu entrei, estava mais ou menos no início desse diagnóstico por imagem. Eu entrei na cardiologia, depois a medicina nuclear, que é um método diagnóstico. A medicina nuclear também, que você... Também, eu atuo nas duas. Tudo diagnóstico você faz? Eu atuo fazendo diagnóstico nas duas áreas. Eu primeiro fiz cardiologia, depois eu fui me especializar em medicina nuclear, que é uma área de diagnóstico por imagem. Tem algumas coisas que são terapêuticas, como tratar câncer da tiroide, enfim, tratar alguns tipos de tumor, mas o meu foco é mais cardiológico. Legal. Então, agora, me fala uma coisa, para nós aqui, homens de prata e mulheres de prata, a gente sabe, como você falou, uma das doenças que mais mata, a enfermidade que mais mata é o ataque cardíaco, né? Quer dizer... Infarto, a DC. Perdão. Infarto. Então, quais os cuidados, o que a gente deve se preocupar hoje, pensando nesse mundo, principalmente quem mora em grande centro, essa loucura toda, o que a gente deve se preocupar e quando começamos a nos preocupar? Então, eu já dei uma dica logo de cara, né? Eu falo que é uma pena que todo mundo não possa assistir para não fazer a prevenção. Se todo mundo tivesse a lição de casa, possivelmente nós, cardiologistas, não teríamos mais emprego. Porque, assim, é uma doença que é evolutiva. Óbvio, a gente já tem uma carga genética, uma influência genética bastante importante. Assim, se você já tem histórico, pai, mãe, parentes próximos, tem que se preocupar mais, começar uma prevenção, uma investigação mais cedo. Mas, além disso, ela é muito influenciada por fatores que a gente vai desenvolvendo durante a vida, né? Alimentação inadequada, não vai cuidando muito da pressão arterial, sedentarismo, obesidade, diabetes. Então, são fatores de risco. Quem tem mais, tem mais chance de ter infarto e AVC. Quem tem menos, não é que quem faz esporte é vacinado, não é isso. Mas tem uma probabilidade menor de ter um evento. É congênito isso? Digamos que assim, que é genético. Ou você recebe uma carga, uma influência genética. Mas você pode ou não desenvolver, ou você pode manifestar mais cedo ou mais tarde, de acordo com seus hábitos de vida. Então, se você for fazendo a prevenção, né? Eu brinco, eu falo, se quiser... Você acha que é ideal começar quando essa prevenção? De com exames? Você fala o padrão alimentar e o estilo de vida? Começando o padrão alimentar a vida inteira. Olha, o padrão alimentar, eu acho que a gente deveria ter já na escola, na infância. Tirar esses negócios de abrir pacotinho, já dar coisa pronta, porque tem muito conservante, sódio já pra criança. Criança, pra ela ficar quieta, a mãe faz o quê? Televisão, videogame, computador. E salgadinho. E salgadinho. E coca-cola. Exatamente. E abre, em vez de partir, descascar fruta, verdura, legume, né? Que assim, não tem tanto sódio. E a criança já vai desenvolvendo um hábito mais sedentário. Antigamente a gente corria na rua. Eu sou de uma geração, possivelmente, né? A nossa não tinha televisão, internet tão fácil. A gente andava de bicicleta, corria. A gente tava o tempo inteiro na rua brincando. Isso também tem a ver com a segurança, né? A segurança. Lógico, lógico. O tipo de trabalho dos pais, as mães saírem de casa. Isso. Nos grandes centros, a criança fica ou em casa, vendo televisão, fazendo essas coisas, ou na escola, em atividades um pouco mais sentadas, né? Enfim, é bom, desenvolve a parte intelectual, tal. Mas, por outro lado, os hábitos mais sedentários, né? Assim, acabam que a gente ingere, mas não queima, digamos assim. Isso vai acumulando, vai acumulando. É, e assim, dependendo o hábito, fica mais, né? A distração, principalmente, nessa época da pandemia, fica ao redor da comida. Então, a gente se distrai, come porque tá triste, come porque tá feliz, come pra comemorar. Enfim, é uma delícia a reunião. Eu sou de família italiana, né? Na minha família, a gente come pra tudo também. Mas aí, assim, quando eu, não sei se é só quando eu chego, né? Mas ele já, pelo menos a salada, a comidinha grelhada, ó, eu fiz isso aqui pra você. O pessoal já tá meio disciplinado. E você acha, assim, voltando ao início da pergunta, nós, assim, homens de prato e mulheres, a gente considera na faixa dos 50, né? Isso, voltando pro início da prevenção. Se a gente fala, então, em controle e prevenção com exames, com investigação, digamos que é uma pessoa que tem hábitos saudáveis, tá? Então, ela pratica esporte, não precisa ser atleta, mas é um esportista relativamente frequente, tem uma alimentação boa durante a semana e abusa no final de semana, como quase todo mundo faz. Homens no início dos 40 anos e mulher na entrada da menopausa. Isso a depender dos fatores familiares, né? E de outros fatores de risco que a mulher, por exemplo, tem. Mulheres que têm algumas coisas como síndrome de ovário policístico, menopausa precoce, algumas doenças reumatológicas, essas precisam começar mais cedo, porque tem inflamação nos vasos, né? A gente sabe que a doença cardiovascular da mulher, ela não necessariamente tá ligada a uma placa que entope a artéria. Tem outras causas também. Mas voltando lá. Agora, mesmo aqueles que fazem, né? Você vê, por exemplo, teve aí um cineasta que faleceu jovem recentemente aí, entre outros, né? Foi essa semana. Isso. São pessoas rígidas que nunca tiveram sintomas, possivelmente, né? E às vezes tem uma plaquinha pequena que rompe, infarta, ou tem um AVC, um acidente de vascularela. Mas dá pra detectar antes? Dá. Algum tipo de exame, se tem? Geralmente, assim, o que a gente fala... Porque se tiver, já vamos fazer já, né? Começa a fazer a prevenção, a gente tem todo um esquema, né? Tanto dos exames laboratoriais, né? As dosagens sanguíneas. E aí a gente vai montando um perfil de risco. E vai sofisticando o tipo de exame de acordo com o seu perfil de risco. Não é todo mundo que tem que fazer uma ressonância magnética cardíaca. Às vezes só um teste de esteira, um ecocardiograma. E aí a gente vai adaptando o perfil de exames. E a periodicidade, tem gente que faz anual, tem gente bianual. A depender desse início que é uma investigação de risco. E assim, com a regulação da idade, você acha que tem que fazer mais ou menor? Também. Aí tem que fazer com maior frequência. Você diria o quê? Para seis meses? Não. Se não tiver nenhum sintoma e nenhum desses fatores de risco, como pressão arterial elevada, diabetes, gordura do sangue, né? E colesterol elevado, não fumar, não for obeso, aí dá pra fazer anual. Tá, isso já é um indício, os primeiros indícios seriam, então, colesterol, que é pra ser investigado. Isso. Diabetes, no caso eu tenho glicemia bem alta. É. Tá na faixa de 130, não sei se é tão alta. É, é elevado. Aí precisa ver a sua hemoglobina glicada, mas 130 é alta. É. Né, acima de 99, aí você pode ter intolerância. Aí chega a 180, eu tomo metformina. Você toma, é, então. Pode ser intolerância se a sua... Aí tem que fazer uma curva de tolerância à glicose, que eles dão uma sobrecarga pra ver como é que funciona, enfim. Pronto, já vem um monte de pedido médico nessa entrevista aqui. Mas isso aí com... Mas então, assim... Três páginas. É, não. O check-up normal é dosagem sanguínea, medir a pressão arterial, né? E assim, isso com uma certa regularidade. Mas o estresse também impacta nisso? O estresse impacta muito, cada vez mais. É. Vou te dizer, assim, hoje a gente sabe, então até em diretriz de hipertensão, em diretriz de prevenção cardiovascular, né? Que é estresse, distúrbios do sono, né? A gente sabe que isso tudo... A pessoa que tem apneia do sono, que não tem um sono contínuo, não tem um número de horas de sono adequada... Qual o mínimo que você acha que é adequado? O pessoal fala entre 6 e 8, mas assim, eu vou te dizer que o ideal é 7 e 8. 6 ainda a gente considera pouco, mas se for aquele sono que caiu, fulminado, dormiu 6 horas, mas normalmente... Esse é meu caso, 5, 6 horas direto, 7 horas... Aí precisaria avaliar a qualidade do sono, mas normalmente, assim, quem tem distúrbios do sono acaba tendo mais hipertensão e mais chance de ter doença cardiovascular. E quem é estressado, seja hoje depressão, ansiedade, sensação de solidão, entre outras coisas, já entra como fator de risco. Por quê? Libera na corrente sanguínea alguns hormônios que agridem as paredes das artérias. E além disso, atuam aumentando a pressão arterial, enfim, tem vários fatores aí. Nessa faixa etária dos homens de prata, as mulheres de prata, coincidência é maior nos homens ou nas mulheres hoje? É assim, a prevalência é bem maior nos homens. Isso de eventos, mas a mulher morre mais. Mulher morre mais? Morre mais de doença cardiovascular. Olha aí, mulheres, que cuidem. Exatamente, por alguns motivos. O primeiro é porque, historicamente, a gente tem o conceito de que a doença cardiovascular é do homem. A mulher, ela tem um ginecologista, ela faz prevenção de câncer de mama, câncer ginecológico, já desde sempre. É, o histórico de prevenção é muito mais frequente. Ela só vai ao ginecologista e tem que continuar fazendo para controlar essas outras doenças e neoplasias ginecológicas, câncer de mama e tal. Mas ela morre, a primeira causa de mortalidade feminina no mundo é coração. Ela morre de infarto. E no Brasil também? No Brasil também. E o que acontece é assim, então veja, a prevalência é maior no homem, mas a mulher morre mais. Por quê? Mas o homem, você diz o quê? Ele não morre, ele tem... É, porque ele, em geral, ele chega e implanta estente, põe ponta safena e toma remédio. Por quê? Porque o homem, ele já tem essa cultura. Ele vai ao cardiologista se tem qualquer coisa. E a própria mulher obriga ele a fazer controle, a ir ao médico e tal. Ele já tem essa cultura. Então, ele faz prevenção antes. E outra coisa também é porque, mais recentemente, que os médicos, de uma maneira geral, tem esse conhecimento. Na época que eu fiz residência, Cuca, assim, o pessoal falava, se vê uma mulher com histórico de dor no peito, bate um papinho, deixa chorar, que deve ser angústia, né? Pânico. Se for homem, sem terno, ela faz elétrico, dose enzima, que pode ser infarto. E por isso que a mulher acabou, ela é menos investigada e ela mesmo já se desculpa. Como a gente não tem esse conhecimento, ela sempre fala, ah, tô estressada, briguei com meu filho, briguei com o marido, carreguei sacola de peso. Ela cuida de outras coisas e deixa isso aí passando. E aí, em geral, o primeiro momento que ela vai já é o evento. Por isso que, apesar dela ter uma prevalência bem menor, ela tem um desfecho bem pior. Legal. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, colocar sininho. E olha, é muito legal vocês ficarem assistindo e compartilhando nossos conteúdos. Como esse, que é, a gente precisa saber um pouquinho da nossa prevenção. Como fazer, o que precisa ser feito, como procurar um médico, né? Coisas básicas, você vê, a mulher morre mais e a gente não sabe. Então, é muito bacana, você que está nos assistindo, tomar o mínimo de cuidado, procurar um médico e saber o que pode acontecer com a gente. Continuando, me fala uma coisa. A gente sabe que muitos dos homens de prata, né, chegam aos 60 anos, diminuiu a sua atividade profissional. Então, nesse período em diante, a incidência de infarto passa a diminuir ou não? Então... Tem um estúdio sobre isso? Tem. Porque acho que eu estresse... Mas é assim, a doença, né, a aterosclerose é uma doença evolutiva. O que eu falo de aterosclerose é aquela placa de gordura que entope ao entupimento, tá? Então, assim, a artéria, ela entope por alguns elementos. O principal deles é a gordura. Depois tem cálcio, que forma como se fosse um cimento. Tanto que um dos exames para investigar é o score de cálcio, a angiotomografia que vai avaliar cálcio nas coronárias. Né? Porque a gordura, a placa, você vê só pelo cateterismo, né? Mas assim, de forma não invasiva, tem vários exames que mostram que o músculo do coração está menos irrigado, a cintilografia miocárdica mostra, que está contraindo menos, porque está recebendo menos sangue, o eco de estresse mostra, enfim, a tomografia de coronárias, mas vamos lá, vamos voltar. Então, é evolutivo. Por que que aparece quanto mais idade, mais evento, porque vai aumentando o grau de obstrução? Então, assim, como eu falei, eu tenho vários conhecidos, que lá no Dante Pazanese, por exemplo, tem o setor de cardiologia do esporte, né? E assim, teve gente em corrida antiga, né? Naquelas corridas que a gente levava para o Dante, porque passava mal ali no parque. E no Fleury também eu faço muita avaliação e avaliação de esportista, atleta. E o que a gente observa é que, assim, óbvio que a tendência, a prevalência, óbvio, se você tem hábitos de vida saudável, porque a pessoa que faz esporte, ela acaba se cuidando um pouco mais. Mas, assim, tem que fazer, independente de fazer esporte ou não, né? Assim, porque tem que fazer às vezes, isso é, eu falo por conhecimento de causa, minha família tem influência genética muito forte, todos fazem esporte e o pessoal todo tem infarto, implantou estente, pontos a fena, mesmo com hábito saudável, porque isso é genético. Então, vamos falar o seguinte, cuidem-se, procure um médico, se você tem alguma, um histórico familiar, poxa, vai descobrir, vai pesquisar e você vai ter muitos anos de vida. Não, com certeza, porque a gente dá jeito pra tudo, viu, Cuca? Eu vou dizer, se você fizer prevenção, raramente você vai, quer dizer, pode acontecer, né? Em medicina e no amor, nem nunca, nem sempre, né? A gente não pode falar nunca e sempre. Mas a probabilidade de você ter um evento é muito pequena, porque a gente vai descobrindo e vai tendo estratégias, ou com remédio, ou com cirurgia, ou tratamento percutâneo, com estente. Vai dando jeito. Ó, na minha família, por exemplo, e assim, eu tenho um pai que tem doença coronária que aos 40 e poucos anos de idade implantou os primeiros estentes. Hoje ele tem 82, come e bebe muito mais que eu, nunca infartou, tá ótimo, entendeu? É, a pergunta foi, depois com os anos você parece que fica mais calejado, né? É, então, assim, não, mas assim, obrigo a andar todo dia pra desenvolver a circulaçãozinha colateral. Atividade física com regularidade aqui, ó, isso é uma mensagem super importante. O quê? Três vezes por semana, no mínimo? No mínimo. O ideal hoje, o que a gente recomenda, tá? Pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana ou 75 minutos de atividade intensa. E aí pode ser, né? Isso é o que as diretrizes falam. Mas assim, vou te dizer o que eu agora, se a pessoa puder, não precisa nem fazer um esporte de corrida, de triatlon. Se ela puder caminhar uma hora por dia, entendeu? Ela vai desenvolvendo vasinhos pequenos que vão ajudando a irrigar. Mesmo que ela tenha uma obstrução, aqueles vasinhos são alternativas. É que nem quando você tá na marginal, o trânsito tá entupido, você sai por alternativas. É exatamente isso. E fora o que você puder se é melhor, né? Isso. Você sente melhor o equilíbrio, a massa muscular. Sem dúvida. Libera endorfina, você fica bem humorado, entendeu? Pra tudo, até sexo, né? É, quem não gosta falar, ela vem a louca falar que esporte cura tudo até frieira. Não é isso, né? Eu não tinha pensado nisso. Mas assim, eu brinco porque eu escuto muito isso de quem não gosta, né? Não é isso. Quem não gosta é uma desculpa pra tudo. É, mas a atividade física realmente ela tem um benefício. Hoje já tem estudo mostrando pra diminuição de câncer, diminuição de metástase. Por quê? Porque você acaba, a gordura, ela pode alimentar alguns tumores. Então tem benefício pra demência, diminuir demência. Não é só doença cardiovascular. Óbvio que o impacto maior é pra prevenção de impacto. O corpo tem que ter atividade, né? Isso. Me fala agora, mudando agora. Família. O que você faz quando você está fora do trabalho com seus familiares? Seu filho? Então, nós somos um pouco da geração saúde, né? Assim, eu até brinco que tanto que a gente tem um grupinho que é Fit Family, né? Não é FET, é FIT. Porque todo mundo faz exercício ali. Você tem dois filhos? Eu tenho um casal de filhos, assim. Então, sempre tem alguma atividade esportiva envolvida. Vou pra academia com um, vou correr na praia com o outro. Quando viaja, a gente vai conhecer monumento correndo, enfim. Ou tem que ter hotel com academia, porque todo mundo gosta de treinar. Genro, Nora, isso assim, já é mais... Graças a Deus, eu falo que é a herança que eu estou deixando pra eles, é um estilo de vida mais saudável. Você tem preferência pra algum esporte? Eu gosto de correr. Correr? Aliás, correr é o que eu mais gosto, mas assim, mas eu faço qualquer um. Eu só não gosto muito de nadar. Mas assim, o resto, qualquer um eu topo. É pra aprender a jogar squash, tênis, que marido gosta, tem que volar, aprender. Já fiz crossfit durante um tempão com a minha filha, entendeu? Já corri maratona, tal, com filho, corrida com filha, qualquer um. Dá tempo de ser dona de casa com tudo isso? Olha, eu não sou uma dona de casa muito boa, viu? Confesso. Mas assim, eu sei cozinhar, mas quem cozinha bem em casa é minha filha. Mas ela fez cuxa, ela gosta. Eu até aprendo com ela. Agora já tá com 30. Ai, uma bela chefe. É, e não, e assim, vou dizer, ela faz paede, ela faz uns pratos. Porque ela fez faculdade de gastronomia, ela é publicitária, mas ela gosta de cozinhar. Assim, ela fez também a faculdade ali de gastronomia e ela sabe cozinhar, assim, vou dizer, viu? Eu venho de uma família, pai, mãe, que todo mundo gosta de cozinhar. Então, assim, eu fico controlando os hábitos aí do pessoal, né? Mas outra coisa que a gente faz, eu adoro vinho. Já fiz curso de vinho. Gostamos muito de viajar. Pra quem se prepara pode tomar um vinhozinho, né? É, dá pra tomar um vinhozinho. É verdadeira essa história que o vinho ajuda? Então, é assim, a gente como médico não prescreve o vinho, tá? Mas assim, realmente... Mas aqui você me abriga, não tem problema. É. Então, se a gente for tomar com moderação uma taça, tal, principalmente o vinho tinto e alguns tipos de uva, que tem mais, tem realmente polifenóis, resveratrol, que são antioxidantes, que ajudam a prevenir. Que tipo de uva? Olha, dizem, né? Isso os estudos mostram que mais a Cabernet Sauvignon, Taná, né? Mas assim, não é que a gente não vai, porque a pessoa não... A dúvida toma de todos. É. E relaxa um pouco. Agora sim, tem que saber a hora de parar, né? Por isso que a gente não recomenda, porque a pessoa nunca para na primeira taça, né? Vai dizer, o médico mandou. Depende do tamanho da taça, né? Uma tacinha, uma tacinha. E quando você tá sozinha, quais são os seus votos? Ah, eu gosto muito de ler. Eu adoro música. Eu sou pouco de televisão, viu? O pessoal que gosta mais. Nem Netflix, né? Não, filme, documentário. Eu gosto muito de filmes que, assim, que tem um contexto que foram verídicos, né? Histórico. Ou até desses épicos, né? Que eu gosto bastante. Mas assim, eu vou te dizer, se eu entrar em casa sozinha, possivelmente eu vou ligar uma musiquinha, um pouquinho mais jazz, uma musiquinha. E foi ninguém pra me atrapalhar, né? É. E eu gosto, eu ponho música até pra tomar banho. Mas assim, eu mesmo no meu momento de lazer, eu gosto de fazer uma meditação, uma yoga. As minhas atividades são bastante ligadas à atividade física. Que bacana. E qual foi o maior perrengue que você já passou? Uma saia justa? Ah, eu já passei bastante perrengue, viu? Acho que, assim... Conta um, pelo menos, vai? É. Então, acho que talvez quando eu, logo recém-formada, eu fui fazer um fellow fora, né? E assim, como naquela época ainda... Tudo, né? Ainda hoje menos, mas era muito machista, né? E assim, eu já tinha dois filhos bebês. Você foi pra onde? Eu fui pra Charlottesville, no estado da Virgínia. Primeiro fiquei na Universidade da Virgínia, porque lá é onde tinha a cardiologia nuclear bem desenvolvida. Ok. Então, eu não falei pra ninguém, em nenhum lugar, que eu tinha filhos. E eu precisava levar meus dois filhos pequenos, né? Porque eu falei... Duas malinhas. É. Então, eu prestei a prova, tal. Fui aprovada, ganhei a bolsa. E quando eu fui, cheguei lá, né? Assim, eles tinham me arrumado lugar, tal, pra morar em alojamento de estudante. Não dava, tava até ocupado e era cheio de bagunça. Eu precisei, eu tinha, na verdade... Quantos anos eles tinham? Ah, eles tinham três e quatro anos. Foram alfabetizados lá. E assim, louca, né? Porque não tinha internet, não tinha... Telefone era difícil. A gente se trocava cartas. Mas assim, foi a melhor experiência da minha vida. Então, eu passei muito perrengue lá, porque... Assim, eu falava inglês, mas imagine eles, né? E assim, o meu receio era... Já pensou como é que eles vão tentar explicar que querem chamar a mãe? Mas deu tudo certo. A criança aprende rápido. Rápido. E assim, eu acho que eu fiquei rodando. No primeiro dia, lá tem muito viaduto, 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 viaduto. Eu não conseguia chegar em casa. Eu falei, vai acabar a gasolina. E era mapa, não tinha nem GPS. Então, aí tinha que parar na estrada e abrir aqueles mapas, né? E tava escurecendo. Um frio, hein? Pra todo mundo. Exatamente. No maior frio. Aí eu parei num posto de gasolina, tinha uma 7-11. Eu tentei, né? Aí o cara desenhou pra mim qual viaduto que eu ia entrar pra poder voltar pra casa. Fiquei, acho que, umas quatro horas perdida. As crianças dormiram no carro. Acho que esse foi um dos maiores perrengues que eu passei. Mas passei outros também. A situação, o desconhecimento, criança. E, voltando ao nosso termo, envelhecimento. Como é que você vê essa questão de envelhecimento hoje? Então, eu vejo de uma forma muito positiva, sabe? Eu acho que a longevidade saudável tá na nossa mão. Isso, óbvio, que tem um pouco de cuidados em todos os aspectos. Mas a gente consegue contribuir, sabe? Até com bom humor. Com as coisas que a gente atrai, que a gente agrega. Tendo um pouco de disciplina e um pouco de sabedoria. Se você, primeiro, aceitar que envelhecer é inexorável, né? E que, assim, que você vai ter cabelo branco, que você vai ter ruga e não ficar querendo esconder e inconformado com isso. Então, se aceitando, trabalhando muito e, assim, sendo feliz mesmo, sabe? Gostando do que faz, tendo tempo pra você. Porque, depois de um determinado momento, você vê que os valores vão mudando um pouco. Então, você começa a descobrir o que você gosta. Ou fazer um curso, ou fazer uma nova faculdade, ou não viver só mais em busca de dinheiro, sabe? Ter tempo pra você mesmo. Viajar, pra você gastar o dinheiro que você ganha, né? Você atribui isso à qualidade de vida. Ah, atribuo. E eu acho que é isso que faz a gente envelhecer saudável. E se cuidando também, né? Com moderação. Então, assim, ó, hoje eu abusei, amanhã é maneiro, sabe? Então, assim, olhando, fazendo os seus controles e, assim, eu acho que é isso aí. É bem-estar físico, mental, emocional. Eu acho que até as crenças da gente fazem com que a gente tenha um envelhecimento saudável. Que bacana. E sonho? É preciso? Você tem algum dele? Ixi, eu tenho. Eu quero ainda fazer faculdade, eu falo. Eu adoro estudar. Não é assim, eu gosto muito de ler. Mas correndo? Porque você... É, não, correr. Eu quero correr. Eu tenho um colega que correu uma maratona de vinho, né? Eu não sei se eu conseguiria, mas eu brinco, né? Mas eu quero continuar correndo, quero continuar a fazer esporte, mas eu acho que eu quero fazer outras faculdades. E quero viajar muito. Eu já viajo bastante, sabe? Mas, assim, eu acho que cachorro não tem gaveta. Então, assim, eu falo pros meus filhos, olha... Nem cofre, né? Não. Eu quero poder, sabe, falar, olha... E ação social, você faz alguma? Porque eu vejo que você é muito carinhosa com as pessoas, eu soube que você já ajudou gente na rua. Isso. Como é que você se envolve com as ações sociais, com esse problema que a gente tem? Olha, eu vou dizer, sabe? Por isso que parte da minha vida é voltada pra isso, né? Eu... Qualquer pessoa que queira fazer... Olha, eu já fiz avaliação de... Desde o prédio inteiro, porteiro, pessoa da área da limpeza, assim, no farol, a pessoa vem falar comigo na feira. Eu soube do farol. Eu levo todo mundo pra fazer exame, sabe? A moça que trabalha, meu anjo da guarda que trabalha em casa, enfim, todo mundo, sabe? Se eu puder, o mínimo que eu posso fazer... Acho que eu nunca falei não pra uma pessoa que quer fazer uma avaliação. Com ou sem sintoma, sabe, Cuca? Porque eu acho que a gente... Hoje, né? O pessoal brinca que diz que Deus cuida e o médico manda a conta, né? Então, é assim, o pessoal tem um lado comercial muito importante. Lógico, eu também tenho. Eu também quero ter um padrão de vida bom. Eu estudei pra caramba, enfim. Que você possa ajudar uma vez que você tem uma coisa que vai salvar as pessoas. Mas eu vou te dizer, assim, não existe isso da pessoa falar pra mim, tô com algum sintoma, eu quero que você veja e tal. Então, assim, eu realmente, eu cuido de muitos corações e há muitos anos. Ah, que bonitinha. Eu cuido de muitos corações. É uma romântica. Não, é sério isso. Assim, eu acho que amor é isso, né? Não é só aquele... Eu, sinceramente... É dividir o pouco que eu tenho de conhecimento, porque eu vou aprender com as pessoas outras coisas também. Essa troca faz um bem. Bom, doutora Pavola Ismânio, uma delícia conversar. Acho que a gente tem aí horas e horas de papo, principalmente no que se diz prevenção da nossa geração, dos homens de prata, das mulheres de prata. Não só isso, aqueles que estão chegando, que tem que ter um pouco de preocupação. Uma delícia, pena que o nosso tempo está acabando. Obrigado de coração. Receba também aqui da nossa água prata, uma animação. As tônicas. Que delícia. Um mix de tônica. Ah, e obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço. E é sério isso, viu? Manda um recadinho pra isso. Um recadinho é que, é, pros homens de prata, né? E as mulheres também. É, pras mulheres que, além de, ou cuidam dos seus homens de prata, que todo mundo se cuida, né? Ou as mulheres que estão também, né? Hoje que tem o mesmo papel e a mesma atividade, né? É um momento delicioso da vida. Muito precioso. E a gente precisa aproveitar, mas com sabedoria. Fazendo prevenção, se cuidando, se apoderando mesmo da nossa saúde, pra que a gente tenha longos anos aí pela frente de vida gostosa. Vamos ser felizes. Exatamente. Obrigado, querido. Gente, um prazer receber Paulo Ismânio. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, que vai nos ajudar bastante. E também queria aproveitar pra fazer um agradecimento especial aqui à Turma do Bem, que tem com o seu senhor, Fábio Bibanco, um amigo e um homem de prata fantástico. Um abraço a todos. Homem de prata, uma geração de valor.